Música Voltando agora com o terceiro e último bloco do Música Ambiente Nossa trilha sonora aqui hoje, Eugênio Santos e Improfusion Cara, tocaram aqui em 2008, já faz um tempinho né E agora a gente volta com a nossa matéria Um pouquinho mais de homeopatia Vamos saber dos cursos, como é que faz para você saber mais ainda sobre esse assunto Vamos lá Música Com o intuito de divulgar e fortificar a homeopatia O curso de formação homeopata tem o objetivo de formar terapeutas Mas também é aberto a pessoas interessadas em se informar e conhecer a fundo essa ciência Basicamente a homeopatia médica é aquela que o médico faz o seu curso de medicina normal Cinco, seis anos e depois de ter feito o curso ele vai se especializar em homeopatia Que normalmente é um curso de mais um ano de duração Aí ele se torna um médico homeopata né Já o terapeuta homeopata ele já faz um curso direto de homeopatia né Chamado de ciência da homeopatia Esse curso ele é um curso inclusive mais abrangente Porque ele estuda não só a homeopatia sintomática Que normalmente a homeopatia médica vê Mas também estuda as doenças crônicas Então o curso de terapeuta homeopata tem essa abrangência Que na visão homeopática né Hanneman chamava de as doenças crônicas de miasmas Então a gente estuda esses miasmas Que é um aprofundamento das doenças crônicas Quem tiver interesse em conhecer sobre a ciência da homeopatia Em Divinópolis nós temos o curso de extensão da Universidade Federal de Viçosa, UFV Hoje está no Brasil inteiro, em 12 estados do Brasil Então é um curso que está se divulgando bastante É um curso que tem sido referência Muitas pessoas de fora, pessoas da Inglaterra, da Espanha, de Angola Tem vindo fazer o curso com a gente aqui né E hoje esse mesmo curso da UFV tem em Divinópolis né E está acessível Um curso que tem um preço adequado né Tranquilo que dá para as pessoas fazerem Então as pessoas podem lá se informar também Sobre os terapeutas homeopatas que atuam na cidade né E está lá à disposição Você pode fazer o curso para ter uma formação terapeuta E ser um profissional da área Ou você pode fazer o curso para um conhecimento da homeopatia O curso ele é destinado ao público geral Ele não exige formação acadêmica para você participar do curso né Esse trabalho, você for trabalhar com homeopatia Vai depender se você realmente quer ser um terapeuta né Mas o curso também ele é aberto e destinado ao público geral Para conhecimento da homeopatia Porque o nosso trabalho é divulgar também né E dar ênfase a uma ciência que precisa realmente ser mais fortalecida A gente, nós queremos levar a homeopatia às pessoas Fazer com que as pessoas conheçam a homeopatia Nós estamos à disposição para atender também Aqueles que estiverem dispostos a discutir sobre a homeopatia É isso aí, estamos chegando ao final de mais um Música Ambiente Muito obrigado pela sua audiência Muito obrigado a todo mundo que segue a gente no Twitter Que adiciona lá a nossa paginazinha do Facebook Dá aquela curtida amiga E também a galera que visita o nosso blog Se você não visita, vai lá que tem material extra do programa É muito bacana Um abraço para o Thiago Amaral lá das lojas Ilha Que veste a gente aqui no Música Ambiente Estamos com a gente um ano inteiro Em 2002 tem mais parceria hein E agora eu volto lá para o palco do Música Ambiente Conversar mais um pouquinho com a galera do Puckderm Vamos lá? De volta no palco do Música Ambiente Com a banda Puckderm Scarlatti Primeiro, por favor, de onde surgiu esse nome? Boa pergunta Boa pergunta É aberto a interpretações eu acho Surgiu de alguma alucinação de alguém, não sei Tem muita explicação mesmo O que só sabe fazer loucura, é foda né Eles mandaram o release para a gente Que tinha um release técnico e um release na versão poética Lúdico É a versão lúdica Versão lúdica Muito obrigado pela correção E as influências, cara Porque vocês estão tocando aí a maioria canções autorais hoje Tem um pouco no final Mas no geral, o que vocês escutam ou leem ou assistem Para poder compor isso aí que vocês estão fazendo? Cara, muita coisa misturada assim Bem variada também né Cada integrante da banda Traga alguma coisa diferente para a banda Que são três compositores Então assim, no geral são três pessoas que compõem Nós três aqui compomos Então cada um tem uma influência primária diferente Mas tem aqueles chavões, é Beatles O que uniu a banda assim É a paixão por essa música feita com o coração de verdade É muito comum nos anos 60 Igual os já citados Beatles Esse pessoal aí que uniu mais a gente Apesar que a gente escuta coisa muito variada também Alguém pode trazer influência de jazz para a banda Com outras pessoas pode trazer uma coisa mais folk e tal A gente prima assim pela composição espontânea As músicas nossas são todas feitas na rua caminhando Um passo para o outro, a gente vai arranjar e tal Mais espontânea possível Eu acho que até daí vem o nome também Que a gente não sabe explicar E já gravou algum material? Já tem disponível? Além dos vídeos no YouTube? Ainda não Por enquanto vídeo no YouTube Mas estamos preparando para lançar alguma coisa em breve Maravilha Estamos no comecinho, cinco meses de banda ainda Ah não, estamos bebendo ainda Seguinte, eu fico por aqui Até domingo que vem E agora com vocês mais uma música da banda Paquiderme Escarlate Aqui no Música Ambiente Música Ambiente São tantas sombidas Como na vida tem vencidas também A alegria das minas gerais Na cidade dos diamantes Serra do Espiaço Onde não acaba o mundo Quando eu virarei chão Estamos no norte Como na vida As riquezas também Estão escondidas Debaixo de rochas E rodapé Casa da glória Música Pura já, que é sinu reino salvoi? Amém. Com tantas opções, Nessa escravidão, Dos livros de história Não ensinam a lição. Por deixamos enganar, Deus então vai me amar, Para os rientos, Para as montanhas, Para as rochas escavar. 666 6 7 8 9 10 10 10 11 A CIDADE NO BRASIL A Terra deu, a Terra dá, a Terra cria Homem, a Terra cria, a Terra deu, a Terra ap A Terra voga, a Terra dá o que tirar A Terra acaba com toda a maior alegria A Terra acaba com o século que a Terra cria Nascendo em cima da Terra, nessa Terra de viver Vivendo na Terra, que essa Terra de comer tudo que vive Nessa Terra, pra essa Terra é alimento